O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 27 de agosto. A artista potiguar, chamado de pintor pop da favela, tem exposição no centro do Rio. Arquivo Público do Estado celebra 93 anos com semana de atividades comemorativas. Oktoberfest vai movimentar Petrópolis em setembro. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. A Comissão do Cumpra-se da Alerj, Ministério Público Federal e nove das 15 empresas de helicópteros de voos de turismo fecharam compromisso para reduzir a poluição sonora na zona sul do Rio. O termo ainda é provisório, mas o não cumprimento resultará em multa. A procura do termo de ajustamento de conduta aconteceu no auditório da Procuradoria da República do Estado do Rio de Janeiro, no centro da cidade e foi acompanhada pelo deputado Carlos Mink. Ele é presidente da Comissão do Cumpra-se da Alerj e participou como mediador. Este é o primeiro passo para se tentar mitigar a poluição sonora provocada por voos de helicópteros de turismo, em especial nos bairros e comunidades do entorno do Corcovado e do Pão de Açúcar. A demanda de associações de moradores chegou ao Ministério Público e Alerj, que realizou uma audiência pública que resultou no TAC. Mesmo provisório, o termo é uma importante etapa, como ressaltou o deputado enumerando os avanços e próximos passos. Avançamos em questões importantes. Por exemplo, Joá São Conrado, os helicópteros não vão mais passar em cima, vão passar 600 metros para o mar. Urca Praia Vermelha, os helicópteros não vão mais subindo e descendo, reverberando o barulho na pedra. Vão chegar por cima e sair por cima. Outro ponto, 600, 800 metros em torno do Cristo, não mais perto. E não ter mais voo pairado, aquele voo que paira para se fotografar, filmar e vai fazendo aquele barulho intenso. Identificação. Antes, um morador via um helicóptero descumprindo, não tinha como identificar. Agora, as empresas vão mandar a foto, a matrícula e vão ter um transponder, que permite a aeronáutica saber quem estava descumprindo. Ponto negativo, as associações de moradores, que no fundo são as vítimas e quem propôs essa movimentação, eles queriam diminuir os dias, por exemplo, domingo, para a pessoa poder relaxar. E o horário não começar tão cedo nem acabar tão tarde, ser, por exemplo, das 10 às 4. As empresas não concordaram, porque disseram que nesses horários e nesses dias faturam. Então, esse ponto não teve acordo. Agora, o que nós vamos fazer daqui para frente? Com base no TAC, nós vamos intimar os órgãos ambientais da Prefeitura, do Estado, no caso, INEA, e do próprio ICMBio, que é o gestor da Floresta da Tijuca, para que atuem, no caso do ICMBio, a fazer um eia-rima, qual é o impacto disso nos animais, macacos, pássaros, fauna da Floresta da Tijuca. Então, vamos avançar. Isso não é o fim do assunto, é uma nova etapa. O Procurador da República, Sérgio Suyama, enalteceu o trabalho realizado pela Comissão da Assembleia Legislativa e a possibilidade do diálogo, sem judicializar o problema. Foi a possibilidade de a gente sentar na mesma mesa com 10, 9 empresas que estão assinando hoje esse TAC. É importante ressaltar que esse TAC é um TAC provisório, que vai ser feito em uma espécie de um período de teste durante um ano, durante o qual nós conseguimos avaliar melhor se houve ou não uma redução desse impacto causado. As empresas têm 15 dias para se adaptarem ou poderão receber multa de até 10 mil reais mensais. O advogado da LSU, pioneiro em voos de turismo, acredita que o termo e uma futura regulamentação poderão contribuir para que não só as nove signatárias do termo, mas todas, se adequem. O que hoje foi criado através desse TAC é a estipulação de importantes parâmetros. Antes, nós não tínhamos sequer a identificação de quais empresas que desenvolviam essa atividade econômica tão importante de turismo no Rio de Janeiro. Então, hoje, além de ter a identificação, tornou-se obrigatório agora, através do TAC, o uso do transponder. O uso desse equipamento possibilitará que as atividades aeronáuticas façam a identificação de eventuais aeronaves que estejam voando fora da regulamentação que foi estipulada aqui por este TAC. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Artista tão incomum e original quanto Arthur Bispo do Rosário, o fotógrafo e pintor Antônio Roseno de Lima vai ter sua obra exibida para o público carioca a partir de 4 de setembro no Centro Cultural Banco do Brasil. A exposição ARL Vida e Obra mostra a produção desse homem semi-analfabeto natural do Rio Grande do Norte que migrou para a periferia de Campinas, em São Paulo, e encontrou na arte a forma de se expressar. Roseno utilizava em suas pinturas materiais improvisados encontrados no lixo, como pedaços de latas, papelão, madeira e restos de esmalte sintético para exprimir seus sonhos e observações do cotidiano. Com a chegada do reconhecimento pela mídia, passou a ser chamado de pintor pop da favela e suas telas, retratando onças, vacas, galos, bêbados, mulheres e presidentes, foram parar em coleções de arte no Brasil e no exterior. Arquivo Público do Rio de Janeiro, responsável pela preservação e difusão da memória do Estado, completou 93 anos no último domingo. Para celebrar a data, tem uma programação especial de hoje até sexta. Entre os destaques, a exposição Memórias do Rio de Janeiro, oficinas de conservação e gestão de documentos, além de um treinamento sobre o uso de bases de dados do Arquivo Público. Inscrições pelo site. O acesso é gratuito. Além da imersão na cultura alemã, a próxima edição da Oktoberfest Petrópolis promete agitar a cidade serrana com uma programação musical bastante variada. A sexta edição acontecerá de 6 a 8 de setembro e de 13 a 15 de setembro, com tributos a bandas icônicas e apresentações de artistas locais. Tudo com entrada franca, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rates, em Itaipava. No cardápio, comidas típicas alemães, acompanhadas de cervejas artesanais. E hoje tem votação no plenário a partir das 3 da tarde, com transmissão ao vivo da TV Alerja. O repórter Paulo Vitor Viviani tem as informações sobre os projetos de lei desta terça. Bom dia, PV! Olá, bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerja. Os parlamentares analisam nesta terça-feira o projeto que cria no Estado um programa de prevenção da saúde à síndrome de Williams, uma doença rara causada por alteração genética que provoca problemas físicos, alterações cardiovasculares e também alterações no desenvolvimento psicomotor. O texto dessa proposta, o texto desse projeto de lei, busca possibilitar a identificação precoce dessa doença, além do tratamento adequado. Outro projeto em pauta também é o que institui no Estado o selo Escola Amiga do Clima, um reconhecimento àquelas instituições que, de alguma forma, contribuem para a preservação do meio ambiente, com trabalhos de conscientização sobre as causas e efeitos das mudanças climáticas, além da prevenção sobre o desperdício de recursos, de lixo e também de resíduos. Fica a cargo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, distribuir esse selo para as escolas que contribuam com esse tema e também que pode ser usado em peças publicitárias pelos órgãos e também pelas instituições de ensino. Outro projeto na pauta de hoje é que autoriza o governo do Estado a instalar painéis solares para a geração de energia elétrica nas unidades da FAETEC. Esse objetivo, essa proposta busca reduzir o consumo de energia elétrica e também reduzir, diminuir o impacto ambiental. Esses projetos e outros projetos você pode acompanhar ao vivo aqui na TV Alerja a partir de 3 da tarde. Vicente, volto com você no estúdio. Valeu, PV. Um bom dia para você. Antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela você vê Nova Friburgo, está nublado, 10 graus, bastante frio. Rio Bonito, também nublado, 13 graus. Natividade está com sol, mas com 9 graus, bastante frio. E Santo Antônio de Padua está nublado, 16 graus nesse momento. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. O dia amanheceu com sol, você vê aí o Cristo Redentor, o dia lindo de uma manhã de sol, mas com muito frio. Já amanheceu com 14 graus, nesse momento faz 17 graus. A máxima prevista para hoje é de 22 graus e ainda pode ter aí um aparecimento de nuvens ao longo do dia e tomara que não, né? Tomara que o tempo fique firme aí para a gente esquentar um pouco essa temperatura. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens de hoje. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerja, arroba, alerja.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho